Fala, galera, beleza? Bora começar, então, o capítulo 9, tá? O capítulo 9, galera, vai falar sobre a continuação das ligações químicas, tá bom? Lembrando que essa aula, parte dela, eu abordei naquela live lá do Facebook, tá bom? Mas aqui vocês vão ver mais coisas relacionadas a ligações químicas e que vai privilegiar que vocês saibam mais, tá bom? Então, bora lá. Pra que, então? Vou fazer só um resuminho sobre as ligações químicas 1, tá bom? Então, o que é? Pra que acontece, na verdade, essas ligações químicas? Elas acontecem pra buscar a estabilidade, tá bom? Então, nada mais é que um átomo realiza as ligações químicas a fim de obter a estabilidade demonstrados pelos gases nobres, o que ocorre quando possui 8 elétrons na sua camada de valência e 2 elétrons, no caso, se possuir a camada K. Lembrando, galera, que isso daqui é a regra do octeto, que eu abordei no último vídeo, tá? Então, a teoria do octeto, ou a regra do octeto, diz que todos os átomos tendem a ter 8 ou 2 elétrons na sua última camada. Para quê? Para buscar a estabilidade que tem os gases nobres. Lembrando que os gases nobres têm esse nome, não é à toa, porque eles não se misturam, beleza? Eles não fazem ligações entre eles. E, com isso, a gente falou de dois tipos de ligação, que, na verdade, são três tipos de ligações que a gente tem que saber, tá? Então, a gente abordou aqui as ligações iônicas, a gente abordou as ligações covalentes normais, tá? E hoje a gente vai comentar sobre as covalentes dativas e as metálicas, tá bom? Então, aqui, a gente vai abordar as covalentes dativas e, com isso, também falar sobre a parte de polaridade, né? Se é polar ou se ela é apolar, tá bom? Então, o que são essas ligações covalentes? Ligação covalente resulta do compartilhamento de pares de elétrons, de forma que cada átomo compartilha um elétron desemparecido de sua camada de valência, beleza? Então, vamos lá. Quem faz essas ligações covalentes? Somente os não-metais com não-metais ou hidrogênio com hidrogênio, tá bom? Então, eles fazem ligações covalentes, tá bom? Nada mais é, galera, que, olha só, vamos comparar uma coisa. Quando a gente viu lá em ligações iônicas, tá? A gente viu que nas ligações iônicas ele perde ou ganha elétrons, né? Se transformando em cátions e ânions, né? Agora, na ligação covalente, eles compartilham esses elétrons, beleza? É como se fosse um casamento, tá bom? Então, eles compartilham, tá? Quem são esses não-metais? Pega a tabelinha periódica de vocês, já falei, ela, para essas aulas, tem que ter a tabela periódica na mão. E a gente vai ver ali que os não-metais é lá na décima quarta coluna até a décima sétima, beleza? Então, são os não-metais, tá? Coloquei aqui o exemplo do cloro, tá? Olha só, repara que o cloro, ele está lá na décima sétima coluna, logo, ele tem sete elétrons na sua última camada, então, eu vou lá, vou desenhar os sete elétrons, os sete pontinhos referentes aos sete elétrons que ele tem. Quanto falta para o cloro chegar a oito? Falta apenas um, correto? O outro cloro, a mesma coisa, só falta um também. O que vai acontecer aqui, tá? Vai acontecer dos dois se aproximarem e compartilhar esses dois elétrons, esse elétron de um de cada um. Com isso, o cloro daqui tem oito e o cloro do outro lado também tem oito. Coloquei outros exemplos aqui embaixo, tá? Novamente do cloro. Está vendo? Se eles compartilham apenas um par de elétrons, simboliza que ele tem uma ligação simples, né? Que é simbolizada por um tracinho só, assim, ó, um tracinho. Quando eles compartilham dois pares, então, eles fazem uma ligação dupla, que é o exemplo aqui do oxigênio. Repara que o oxigênio está lá na décima sexta coluna, logo, ele tem seis elétrons na sua última camada. Quanto falta para chegar a oito? Faltam apenas dois. Então, ele acabou fazendo ligação dupla com outro oxigênio, que também necessitava de dois. O nitrogênio também é a mesma coisa. Está na décima quinta. Então, ele necessita de três elétrons para chegar a oito, né? Correto? E com isso faz uma ligação tripla, tá bom? Aqui embaixo é a mesma coisa, tá? Então, esse aqui é o meme, tá bom? Que fala sobre as ligações. Então, olha só o meme. A ligação covalente, um átomo está compartilhando elétron com outro átomo, tá bom? Então, temos aí também a polaridade dessas ligações, tá? Então, a gente pode ver que uma substância, ela pode ser polar ou apolar. Isso vai depender das ligações que ela tem, tá bom? Então, repara. Uma ligação polar é quando a atração, ela é desigual, tá? Como assim, Pedro? Atração desigual. Repara só. Esse nitrogênio aqui, beleza? Esse nitrogênio, ele está lá na décima quinta coluna, beleza? Logo, ele tem cinco elétrons na sua última camada. Desenhei os cinco, ó. Um pontinho vermelho, beleza? Então, ele só precisa de três elétrons para ficar com oito, correto? Então, olha só. Fez uma ligação aqui, fez uma ligação aqui e outra aqui. Logo, ele já está completo, correto? Concorda comigo? Ele já chegou a oito, então já está completo. O outro lado, tá? Repara. Oh, e uma outra coisa aqui para acrescentar. Repara que sobraram, né? Sobrou aqui, na verdade, um par, beleza? Sobrou um par aqui. Repara que aqui embaixo, a mesma coisa, galera. Repara que aqui embaixo, a mesma coisa. O oxigênio, ele está na décima sexta, beleza? Ele está lá na décima sexta. Logo, ele precisa de dois elétrons para ele ficar com oito. Então, aqui, sobraram desse lado, beleza? Sobrou aqui. Do hidrogênio, não sobrou nada, correto? Hidrogênio, não sobrou nada. O outro cloro aqui, repara que sobrou aqui, aqui e aqui. Do hidrogênio, sobrou alguma coisa? Não. Então, aqui, galera, a gente vai falar o seguinte. Se sobraram pares de elétrons, sobraram elétrons, é sinal de que a força toda está sendo atraída, no caso aqui, do hidrogênio, para o hidrogênio, em direção ao hidrogênio, tá bom? Então, todos eles estão seguindo em direção ao hidrogênio. Então, aqui, o momento resultante dessa ligação, ela vai ser diferente de zero, tá bom? É um sinal que eu tenho polaridade aqui. No oxigênio, a mesma coisa. Tem alguma coisa sobrando no hidrogênio? Não tem. Mas todos eles estão seguindo em direção a quem? Ao oxigênio, correto? Se ele está seguindo em direção ao oxigênio, todos esses elétrons, é sinal que o momento resultante dele também é diferente de zero, tornando esta ligação covalente uma ligação covalente polar. Repara aqui agora no hidrogênio com o cloro aqui embaixo. Ele fez ligação bonitinha. Tem nuvens sobrando, tem pares de elétrons sobrando. A energia está puxando para qual lado? Para o lado do hidrogênio ou para o lado do cloro? Para o lado do cloro. Se ele está puxando para o lado do cloro, é sinal de que o momento resultante dele é diferente de zero. Beleza? Repara agora nas substâncias de tipo de ligação apolares. Repara só uma coisa. Eu tenho o... Vou botar o oxigênio aqui. Olha só. Temos pares sobrando aqui, pares sobrando aqui. Aí o outro lado também tem o oxigênio, não é isso? Par sobrando aqui e par sobrando aqui. Espera aí. Se eu tenho dois pares iguais, um de um lado e o outro do outro, sinal que vai acontecer um cabo de guerra aí, não é isso? Então, esse oxigênio vai puxar para cá e esse também vai puxar para cá. Então, eu digo que o momento resultante daqui é igual a zero. Porque a força vai ser igual. Os dois não são iguais? Beleza. Agora, olha o cloro aqui. Também está sobrando aqui, sobrando aqui, o outro também aqui, o outro também aqui, o outro também aqui. Espera. Cabo de guerra novamente. Um vai puxar para o lado, outro vai puxar para o outro. Então, o momento resultante também é igual a zero. O outro lado aqui, o CO2, tá? O CO2, olha só, está sobrando aqui, sobrou aqui, sobrou desse lado, sobrou desse lado. Cabo de guerra novamente, tá? O momento resultante é igual a zero. O do nitrogênio é a mesma coisa. Momento, tá? Opa. Momento resultante igual a zero, tá bom? Aqui também vai puxar para cá e vai puxar para cá, tá bom? Então, aqui nas substâncias, no tipo de ligações covalentes polares, a atração é igual, tá bom? A atração dela é igual, tá? Deixa eu só limpar essa área. Apagar. Pronto. E colocando em outras palavras, no tipo de meme, tá aí, tá? O cloro, ele é muito mais forte, então a tendência dele puxar mais os elétrons do oxigênio é muito grande, entendeu? Então, ele é muito mais forte. As apolares, a mesma coisa. A mesma coisa, não, bem diferente, porque as apolares, elas estão puxando de forma igual, beleza? Os dois, vamos supor aí que os dois são gêmeos, tá bom? Os gêmeos com a mesma força, tá bom? São os clones. Em outras palavras também, eu tenho um cachorro muito grande, que é o cloro, e tenho um cachorro pequeno, que é o hidrogênio. A tendência do cachorro grande puxar os elétrons. E do outro lado, eu tenho ali um grupo com as mesmas pessoas de cada lado. Então, puxando a corda, também vai dar no mesmo, tá? Colocando isso em questões atuais, né, galera? Não em questões atuais, mas esse daí vamos botar mais pra frente. Mas a questão é, quando vocês lavam a mão, tá? A mão cheia de gordura. Você colocou a mão lá no óleo de gordura, tá? Beleza? Você colocou a mão cheia de gordura, aí você vai lavar essa mão. Mas você só tem a água, né? A água pra você lavar a mão. Beleza? Então, você vai lá, lava a mão e você viu que a sua mão não está saindo a gordura toda que estava na tua mão. O óleo todinho que estava na tua mão não vai sair. Na água, tá? Aí, o que você faz? Você vai lá, pega o detergente, passa na mão, detergente ou sabonete, passa na mão e passa na água e simplesmente vai sair. Por que que isso acontece? Olha só, a gordura, vou botar aqui, a gordura, ela é um composto apolar. Beleza? A água, olha a molécula da água. A molécula da água, ela é H2O. Então, OH2. Beleza? Show? Repara que o oxigênio, ele está lá na décima sexta coluna. Logo, ele tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, não é isso? Sobraram aqui, não sobraram? Então, olha só, a força todinha está indo em direção, o momento resultante aqui vai ser diferente de zero. Então, logo, eu sei que a molécula da água é uma molécula polar. Beleza? Deixa eu apagar aqui. Polar, tá? É uma molécula polar. Agora, olha só, polar vai reagir com a polar? Nunca. Nunca uma molécula vai reagir com a polar. Sempre vai reagir de uma outra forma. Lembra de física, quando a gente aprende que os opostos se atraem? Positivo atrai negativo? Então, tudo isso a gente aprendeu lá em física. Agora, em química, os semelhantes se dissolvem. Ou seja, eu só vou conseguir dissolver a gordura se eu tiver uma outra substância que seja apolar. Beleza? Com isso vai liberar oxigênio, tá? E assim, outras substâncias, tá bom? Agora, se eu quero limpar a minha mão, eu vou ter que fazer o quê? Vou pegar a minha mãozinha cheia de gordura. Vou pegar o meu sabonete, que é a base de gordura. Todo sabonete tem presença de gordura. Beleza? Vou fazer... Vou esfregar ele na minha mão. Vai começar a liberar espuma. Essas espumas é a da reação que acontece entre as gorduras, né? Entre substâncias polares, que tem a liberação de oxigênio, tá? Por isso que tem aquelas bolhas. E com isso eu jogo na água, porque essas substâncias vão estar todas dissolvidas nessa substância, nessa solução. Beleza? Então aí eu adiciono a água para poder levar o restante que está na mão, tá bom? Só para acrescentar um pouco do conhecimento de vocês. Temos também as propriedades dessas substâncias formadas por ligações covalentes. Isso a gente aprendeu lá no último vídeo, tá? Quais são as propriedades dessa substância, tá? Então a ligação, a gente sabe que ela é de compartilhamento. Beleza? A gente sabe. A ligação covalente é uma ligação de compartilhamento, beleza? Constituem de um número determinado de átomos. Beleza, se eu tenho o nitrogênio, beleza? Está lá na 5A. Vou botar o nitrogênio, não. Vou botar o carbono. Ele está lá na décima quarta, né? Então logo ele tem 4 elétrons na sua última camada, beleza? Na última camada. Quantos átomos ele pode adicionar para ele chegar até a 8? Ele só pode adicionar 4. Vou botar o exemplo aqui do hidrogênio, que só tem um. Outro hidrogênio aqui, que só tem um. Outro aqui. E outro aqui. Então ele pode fazer um número determinado de átomos até esse limite. Ponto. Acabou. A covalente normal é dessa forma. Em condições ambientes, eu posso encontrar sólido, líquido e gasoso. Todas essas fases de agregação. Ponto de fusão e ebulição, ele é baixo. Então tem como eu transformar um sólido para o líquido, líquido para o gasoso. Não conduz eletricidade, ou seja, é uma solução não eletrolítica. Então se eu colocar açúcar com água e fazer um teste de eletricidade, não tem como passar eletricidade. Então eu coloquei aqui alguns exemplos. O açúcar, o CO2, o álcool, a água. Beleza? Exemplos de ligações covalentes. Temos a ligação covalente dativa, que é onde a gente parte a aprender agora. Na ligação covalente dativa, ela é o seguinte. Aqui, na ligação covalente normal, a gente aprende que é o compartilhamento de elétrons. Beleza? A ligação covalente dativa também é o compartilhamento de elétrons. Não deixa de ser. Só que lembra daqueles pares que estavam sobrando? Então, aí é que vem a grande jogada da ligação dativa. Então ela começa a emprestar esses pares. Então temos aqui a ligação covalente normal. Lembra do cloro? Está lá na 17ª coluna. Beleza? Então logo ela tem 7 elétrons. Então eu desenho aqui os 7 pontinhos. Beleza? Desses 7 pontinhos, ele só necessita apenas de 1 para ficar com 8. Então ele vai compartilhar com outro cloro esse elétron. Beleza? Com isso tem aqui uma ligação simplesinha, bonitinha. Tá? Repara que esse cloro, olha só. Tem sobrando alguns pares aqui, correto? Esses pares são de grande importância na ligação covalente dativa. Porque é onde faz a gente emprestar esses pares de elétrons. Tá? O nitrogênio. Tá? O nitrogênio, ele está na 15ª. Logo, ele tem 5 elétrons na sua última camada. Então eu desenhei aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ele fez ligação com o hidrogênio aqui e pronto. Acabou. O nitrogênio aqui, ele está completamente cheio. Então, você vê que o nitrogênio, ele já está completo. Ele só necessita de 3, mas repara que ele tem pares de elétrons sobrando. Se ele tem pares de elétrons sobrando, vamos ver o coleguinha ali, como que está a reação dele. O boro, por sua vez, ele está na 13ª coluna. Logo, ele tem que fazer 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho que fazer 8. Ele precisa, na verdade, ele precisa, na verdade, de 8 elétrons. Beleza? Então, ele fez aqui, uma com flúor, uma com outro flúor, uma com outro flúor. Sobraram quantos elétrons que ele tem que receber? Dois, correto? É onde surge esses dois aqui do nitrogênio que vai emprestar para ele. Beleza? É isso mesmo, galera. Eu vou emprestar pares de elétrons, tá? Então, ou vai modificar dessa forma. Então, ele se aproxima e faz essa setinha. Típico da ligação covalente, da ativa, é ter esse símbolozinho aqui quando empresta pares de elétrons. É simbolizar por uma seta, tá bom? Bom, botei um exemplo aqui bem mais interessante, que é falar dessa forma. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui, aproximar mais um pouco. E pronto. Então, eu tenho aqui. Na família 14, né, que é a 14ª, ele faz apenas 4 ligações. Eles necessitam, na verdade, de 4 elétrons. Beleza? Logo, né, essa estrutura, ela vai poder fazer um tipo de ligação da ativa? Não, porque eles já estão completos, beleza? Eles já atingiram o 8 tranquilamente. Agora, na família 15, ele precisa, né, ele, na verdade, ele tem 5 elétrons na sua última camada, tá vendo? O nitrogênio aqui como exemplo, tá? Eles necessitam apenas de 3 elétrons, tá? Então, eles necessitam apenas de 3 elétrons com covalente normal, beleza? Eles podem fazer ligação covalente da ativa? Pode, porque fica sobrando, galera, fica sobrando aqui, então, pares de elétrons. Com isso, ele pode fazer 1 ligação da ativa, beleza? Na 16, tá? Na 16, eles têm 6 elétrons, tá vendo? Desenhadinho aqui, tá? Eles necessitam apenas de 2 ligações covalente normal, tá? E, com isso, eles podem fazer, ó, 2 ligações dativas, tá? Na 17, ele tem 7 elétrons na sua última camada, precisa só apenas de 1 para fazer ligação covalente normal. E você tem aí 3 ligações covalente da ativa que ele pode realizar. Entenderam aí? A partir da 15ª coluna, eu posso fazer ligação covalente da ativa, tá bom, galera? Resumindo, tá? É isso daqui que acontece. Resumindo, eu tenho aqui o NACL, tá? NACL é metal e ametal. Logo, eu tenho polaridade, correto? Então, eu tenho positivo e negativo. Que tipo de ligação pode fazer aí? Ligação iônica, beleza? Agora aqui, entre carbono e hidrogênio, eu posso fazer uma ligação covalente, porque é ametal com ametal. Esse daqui, ametal com ametal. Esse aqui, ametal com ametal. Esse aqui, ametal com ametal. Tudo ligação covalente, ó. Covalente, 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 covalente. Agora, quando chega aqui, galera, aqui, já é diferente, porque é uma ligação iônica. É ametal com metal, ó. Ametal e metal. Beleza? Então, isso aqui forma um composto iônico, quando tem a presença de ligação iônica. Embaixo, eu tenho os compostos moleculares, que são compostos bem pequenos, que tem a presença de apenas ligações covalentes bem pequenas. E eu tenho os compostos covalentes, que são ligações covalentes de grande porte, né? São várias ligações e muito grande essas ligações. Típico de moléculas orgânicas, né? E assim vai. Então, eu tenho aqui, entre o hidrogênio e o cloro, beleza? Eu tenho um ácido clorídrico aqui. No caso, é uma ligação covalente, porque é ametal com ametal. E aqui, as ligações covalentes que tem aqui do outro lado, você tem aqui um imenso emaranhado de compostos orgânicos, que com certeza são ametais, tá? Lembrando, só pode acontecer ligação covalente se for ametal com ametal. Ligação iônica, metal com ametal. Opa, deu um errinho aqui. Pronto. Temos aqui, então, o caráter iônico e caráter covalente de uma ligação. Então, através dessa tabela periódica aqui, que tem uma escala de eletronegatividade de Pauling, dá para demonstrar o caráter iônico e o caráter covalente de uma ligação. Eu tenho aqui o exemplo de uma ligação covalente, tá vendo? Entre o hidrogênio e o cloro, o ácido clorídrico, tá? Então, eu vejo aqui, o cloro, ele tem eletronegatividade de 3,16. E o hidrogênio, ele tem 2,10. Então, eu quero saber qual é a variação dessa eletronegatividade. O que eu faço? O maior menos o menor, que vai dar 1,06, que é a variação de eletronegatividade desta ligação aqui. Pedro, eu necessito saber disso? É bom vocês aprenderem como que é a conta de variação de eletronegatividade. É sempre o maior menos o menor. Do outro lado, a ligação covalente, eu tenho um ácido iodídrico, tá? E vocês reparam que o iodo, ele tem 2,66, o iodo está aqui, e tem o hidrogênio que é 2,10. Então, eu vou menor menos o maior. Então, o valor da eletronegatividade daqui, a variação desse composto, dessa ligação aqui, é de 0,96. A mesma coisa que nas iônicas acontece. Nas ligações metálicas, né? Ligações metálicas, o próprio nome já diz. É ligação entre os metais, né? O metal sólido é constituído por cátions. Então, todo metal, ele é um cátion, tá? Você nunca vai ver um ânion metal, mas sempre você vai ver um cátion metal, tá beleza? Em posição ordenada em seus elétrons de valência livre, para movimentarem-se ao longo do metal. A ligação metálica, como eu já falei, ela é feita através dos metais, beleza? Somente metais com metais, tá? Então, como isso acontece? Acontece que essas bolinhas grandes aqui são cargas positivas, tá? São átomos com cargas positivas. E as bolinhas pequenas são os elétrons livres desses átomos aqui com cargas positivas. Então, eles ficam dessa forma que está aqui do lado, exemplificando o modelo mar de elétrons, tá? Então, eu tenho aqui a carga positiva. E os elétrons livres, né? Já que eles são cátion, a tendência dele é perder elétrons. Então, os elétrons, eles sempre vão estar salteando para lá e para cá. Mesmo que a gente não veja, mas a gente percebe atomicamente que esses elétrons estão passando para lá e para cá, tá? Isso dá algumas propriedades a substâncias metálicas, como eles serem bom condutor de calor e de corrente elétrica. Por isso que a gente utiliza na nossa fiação de luz, tá? Por causa desses elétrons livres, tá? Que ficam passando de um átomo para o outro, tá? Num átomo de metal para o outro. Eles têm maleabilidade, ou seja, a tendência, né? A característica do metal a se moldar, né? Se eu aquecer ele, eu posso colocar ele em formas e transformar ele em várias formas possíveis. Também tem inductibilidade. É a tendência do metal ele formar fios e formar chapas, beleza? A temperatura ambiente, né? Eles são sólidos, exceto o mercúrio, né? O mercúrio que é o Hg, tá? Que ele vai estar em líquido, tá? Aqui, líquido. Tá? Todos esses metais, ele tem brilho metálico, predominantemente são cinza metálicos, de fato. Exceto o ouro e o cobre, tá? O ouro tem cor amarela, tá? Mas só que não é dourado, é amarelo, tá? E o cobre tem cor laranja, né? Que é o caso, botei aqui do lado aqui, ó. Então aqui eu tenho fios de cobre, né? Esse fio de cobre aqui é cor laranja, bonitinho. Tá? Temos aqui um exemplo de maleabilidade, que eu tenho que aquecer a muitos graus Celsius, até que eu transformo esse metal sólido em líquido, tá? E com isso moldá-lo, tá? E botei o exemplo do ouro, tá? O ouro eu botei como exemplo por um motivo. A gente conhece o ouro como ouro 18 quilates e ouro 24 quilates, correto? Isso daí tem uma grande diferença, tá? Quem souber, né? Muito bacana, parabéns. Quem não souber, tio Pedro explica, tá? O ouro 18 quilates e o ouro 24 quilates são porcentagens de pureza do ouro, beleza? Com isso, galera, o ouro 18 quilates, ele é menos puro porque ele tem a presença de prata, entendeu? Tem a presença de prata, tem a presença de cobre, tem a presença de alumínio e tem a presença do ouro, né? E tem a presença do ouro, tá bom? Então tem uma porcentagem muito grande, né, desses outros compostos. Já o 24 quilates também tem a mesma coisa, porém a porcentagem de ouro é um pouquinho maior, tá bom? Show? Então o ouro mais puro seria o ouro 24 quilates, tá? Deixa eu limpar aqui. E temos esse resumão aqui. Nas ligações iônicas, como a gente já viu, tá? As ligações iônicas, elas só podem acontecer entre metal e ametal. Assim como metal terminado em hidrogênio. Como exemplo aqui, eu botei o cloreto de sódio e o hidreto de lítio, tá bom? Também só fazem ligações iônicas, tá vendo? Quando o hidrogênio termina, é sinal que também é um tipo de ligação iônica. As metálicas, a gente viu que são as ligações entre metal e metal. Um exemplo é o ferro. Lembrando, galera, a gente não consegue encontrar o metal no seu estado fundamental na natureza. A gente sempre vai ver esse metal ligado a outro tipo de substância, beleza? Como o ferro. O ferro em si a gente vai ver muito ligado com alumínio, ligado muito com cobre. Então, para eu poder conseguir tirar, conseguir separar essas duas substâncias, que é o ferro, do alumínio e do cobre, eu vou ter que aquecer até aquela temperatura de fusão e vou conseguir separar cada indivíduo. Beleza? Aí tem a método de separação de mistura, tá bom? Então, temos aqui as covalentes. Então, as covalentes podem ser dessas três formas. Eu tenho não metal com não metal, não metal com hidrogênio. Olha só, repara que tem uma diferença. Aqui em cima da iônica é metal com hidrogênio. Do outro lado, na covalente, é não metal com hidrogênio. Um exemplo aqui, ó, a água. Beleza? E hidrogênio com hidrogênio, que é o caso aqui do gás de hidrogênio. Tá bom, galera? A aula foi essa. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou disponível no WhatsApp, tá bom? Para fazer o mapa conceitual, está liberado aí para vocês fazerem, tá? Espero, assim, que tenha sanado um pouco das dúvidas, tá? E podem me procurar a qualquer momento, tá bom, galera? Valeu, tchau, tchau.